Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal de YouTube Alexandre o Grande, pessoal. Nosso vídeo de hoje é trazer mais um conhecimento de hardware. Essa placa-mãe é uma placa-mãe DDR2. O modelo dela está bem especificado aqui, pessoal. É uma G31 TM9, uma versão 1.0. Será que essa placa-mãe suporta processador extreme core? Para isso, estou utilizando o processador Core Streaming QX6850. Olha aqui, pessoal, o processador Core Streaming 6850. Agora a gente vai fazer um teste. Ele é 3 GHz, 8 MB de cache, de 1.333 em FSB. Está aqui, ó. Processador Core Streaming. Antes de nós efetuar o teste, primeiro a gente vai precisar tirar esse cooler. E lembrando que após tirar o cooler, você precisa desligar o computador, tá bom? Vamos usar um limpa-contato. Isso vai nos ajudar a eliminar mais a limpeza e a sujeira do processador. Vamos tirar agora o cooler. Vamos ver se suporta o processador Core Streaming, o G31. Vamos lá. Chegou a hora. Chegou a hora da verdade. Vamos ver se ele suporta o Core Streaming. Vou tirar esse processador. Ele é um processador... Ele é um processador Intel Pentium. Processador Intel Pentium E21. 2160, que eu estou vendo aqui. Ou 2180, parece. Não me recordo direito aqui. Está meio esquisito aqui, ó. Está aqui o processador. Olha, nós colocarmos ele aqui na placa. Para ver se ele vai suportar esse processador. Olha aqui. Pronto. Vamos utilizar uma pasta térmica. Vou pegar uma pasta térmica aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem uma pasta térmica aqui. Não, a gente só testa mesmo. Vou pegar uma pasta térmica aqui, pessoal. Tem uma pasta térmica. Vamos utilizar ele. Pronto, pessoal. Pronto. Agora é o seguinte, pessoal. Agora é o seguinte. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar ele aqui. Na placa, certo? Vamos colocar ele na placa. E vamos ver se ele suporta o processador COD-Straining. Pronto. Vamos ligar agora. Chegou o momento. E chegou a hora da verdade. Liguei. Impressionante. E deu vídeo. Impressionante. Liguei e deu vídeo. Mas desligou, pessoal. Deixa eu ligar de novo. processador. O processador ligou e desligou. Ligou e desligou, pessoal. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos trocar esse coler. Parece que ele não é recomendado. Ou, vou fazer um esquema aqui. Vamos trocar esse coler aqui, pessoal. Quando ele liga e desliga, é porque esse coler não é recomendado para esse processador. Para isso, a gente vai utilizar o coler mais sofisticado. Que é esse daqui, ó. Vou usar esse coler mais sofisticado. Mais forte. Vamos fixar bem o processador. Para ele poder Ficar fixo Na placa. Tá? Ó. Pera aí. Senão, eu vou pegar outro aqui. Deixa eu ver se eu tenho outro. Por causa desse coler, ele não tá tendo suporte. Pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver, pessoal. A gente faz o seguinte. A gente vai ter que fazer aqui um esquema aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui de novo. Na verdade, esse coler tá pegando na placa. Ou a ventoinha tá pegando na placa, pessoal. A gente tá fazendo um teste para ver se o processador suporta, né? Para ver se ele tem um suporte de teste, né? Ó. Isso. Isso. Aí. Aí. Ó. Ó. Eu consegui colocar aqui, mas, meu. Coloquei aqui. Vamos apertar até o final. Vamos apertar até o final, tá? Ó. Esse é o processador coler externo. Vamos até o final, né? Vamos ver se ele suporta mesmo. E se ele aguenta essa placa. Vai. Aqui eu já não consigo colocar ele. Mas aqui ele não tá tendo o apoio que tem que ter. Mas, beleza. Vamos ligar ele agora. Vamos lá. Vamos ver se ele aguenta. Não. Infelizmente, esse processador, ele não suportou essa placa. Infelizmente, Colistram, ele não suportou essa placa, pessoal. Ele subiu, mas aí desligou. Provavelmente, ele possa ser que precisa fazer uma atualização de BIOS. Pra ver se ele reconhece. Tá bom? Bom. É... Pra isso, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho outro processador aqui. Pra nós fazer um teste aqui. Tá? Vamos só... Deixa eu ver aqui o processador que eu tenho melhor do que aquilo lá. Vou colocar o Pentium E5300. Vamos tirar esse processador fora. Infelizmente, ele não subiu. Mas esse vídeo vai ser gravado, pessoal. Tá? Esse vídeo vai ser gravado. A placa deu vídeo, mas em seguida desligou. Bom. Vamos lá. A placa desligou, certo? Deu vídeo. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ligar novamente. Eu vou fazer outro tipo de teste aqui. Quero fazer uma análise nessa placa. Pra eu ver se essa placa aqui, ela é... Vamos lá. Vou tirar esse processador Que não Subiu de jeito nenhum Subiu, mas não Não Iniciou menos, tá? Vou colocar de volta esse couro E agora é outro processador Esse daqui é o Pentium 5300 com 2 de cache Vamos testar ele agora Deixa ele na placa amanhã Vamos lá Quartisterman Não subiu nessa placa Que é uma G31TM9 Não subiu Liguei agora Normal Subiu O vídeo vai ficando por aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Inscreva-se no canal Compartilhe Alexandre o Grande E até a próxima Tchau 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 Tchau